Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos um pouquinho sobre licenciamentos de PERS 2020. Sim pessoal, dessa vez saiu nessa última semana algumas novidades sobre algumas novas ligas sul-americanas e ligas da América no geral que pode sim estar aparecendo dentro do game. Hoje nós discutiremos um pouquinho sobre elas, beleza? Já que faltam apenas 6 dias para a liberação das primeiras informações do PERS 2020 oficiais. Eu vou sim trazer esses vídeos para vocês, vou sim trazer vídeos diários até o resto da semana. Hoje eu me encontrei completamente atarefado, porém eu achei sim um tempinho para trazer esse vídeo para vocês. Até por isso mesmo que esse vídeo está saindo a essa hora, bem tarde, bem mais tarde do que vocês costumam receber, beleza? Mas vamos sem perder tempo, só lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo porque vocês sempre apoiam os vídeos de FIFA 20 e PERS 2020, então isso não será diferente. Deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal para não perder nada, beleza? Então, bora lá sem perder tempo! Bom pessoal, um rumor que vem saindo muito nessas últimas semanas, nos meus últimos vídeos em que eu falei sobre licenciamentos aqui da América Latina, eu falei sobre isso também e especulei sim que a Liga Mexicana poderia sim estar aparecendo no game, porque eles estavam se ameaçando algumas parcerias com algumas equipes e lá também até então existe o FIFA Pro. Mas o que que aconteceu? Bom pessoal, infelizmente o Robby Run, que é o gerente da comunidade PERS na América Latina, ele declarou sim que a Liga Mexicana não chegará ao PERS 2020. Ele respondeu sim ao tweet de um fã da franquia. A resposta dele foi a seguinte, a Liga Mexicana não está disponível para negociação, motivo exclusividade e muito possivelmente com a EA Sports. Sim pessoal, então infelizmente tivemos essa confirmação por base do Robby Run que infelizmente a Liga Mexicana não aparecerá de forma alguma dentro do jogo. Então sim pessoal, tenho que dar essa péssima informação para vocês. Mas porém pessoal, ainda assim poderia aparecer essa Liga no game porque eles fazem parte do FIFA Pro. Então eles poderiam fazer assim como fazem com a Premier League, com a La Liga e com outras ligas também. E o que que eles fazem? Pagar uma taxinha para o FIFA Pro para ter sim licenciamento de todos os jogadores do campeonato. E é claro, fazer a inclusão sim de pequenos options files para corrigir esses problemas. Porém eu acho que eles não farão isso porque eles realmente não gostam de deixar campeonatos incompletos como é o caso da Premier League. Só não retirar a Premier League porque a Premier League é essencial para o game. Então sim pessoal, acho que não acontecerá isso, porém eles poderiam, não tem nada que os impeçam. Porém pessoal, uma conversa assim que foi feita e soltada assim na internet ficou muito evidente que o principal objetivo da Konami para o PS 2020 é retirar todas as ligas fakes do jogo. Obviamente é claro, com exceção da Liga Inglesa e também da Liga Espanhola que são as maiores ligas do mundo atualmente. Daí cabe-se a Konami analisar se vale o esforço de colocar a Liga Mexicana, mesmo que apenas parcialmente licenciadas e é claro, fazer um estudo de mercado para ver se realmente haveria um retorno positivo para eles. Bom, realmente eu acho que sim, porque seria uma nova Liga Americana que sim componharia muito bem o jogo e um pequeno Option File faria muito bem. Bom, agora vamos falar de quais ligas sim podem aparecer no jogo, porque quem não viu o pessoal, o perfil Football Games do Twitter publicou sim o seguinte tweet. Bom, essas foram as seguintes palavras. Bem, como é claro que não existem fontes, particularmente o pessoal não se conhece muito bem, esse perfil que liberou sim essa informação e não tem tanta credibilidade assim. Vamos encarar como um rumor, porque o que acontece? Algumas coisas que são ditas já foram sim postadas anteriormente e também algumas semanas atrás, pessoal, foram especuladas muitas coisas do tipo. O que é? É que sim, teria uma Liga fechada que poderia sim ser a Liga Uruguaia que está sim sendo editada pelos editores da base, da data base, segundo informações, rumores também, pessoal. Então sim, pelo que parece, a Liga Uruguaia pode muito possivelmente aparecer no PES 2020, porque até então foi confirmado que tem uma nova Liga Sul-Americana confirmada. Mas muitos rumores sim apontam que essa Liga sim possa ser a Liga Uruguaia. E também tem uma Liga com negociação complicada, que no caso poderia sim ser a Liga Equatoriana, porque devido à briga entre federação e sindicato de jogadores, estando, é claro, inclusive suspensa da FIFA Pro. Porque sim, pessoal, infelizmente eles estão passando por essa desavença e as equipes com seus jogadores não estão presentes mais no FIFA Pro temporariamente. Teria sim sendo uma Liga licenciada e negociada para o PES 2021, que muito possivelmente seria a Liga Peruana, pessoal. Bom, todas essas ligas sim estão com muitos humores, muitas delas confirmadas, porém nós não sabemos quais. Foram confirmadas lá internamente, porque até aqui para nós, para a comunidade, nós não sabemos nada do tipo, né pessoal? Não foi liberado nada do tipo. Então, qual você aposta? Qual você acha que pode vir? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi bem rapidinho, porque eu estou gravando esse vídeo já quase 6 da noite, e se eu gravar ele muito longo, não vai dar tempo de eu postar hoje para vocês. Então tem que ser um vídeo rápido, de edição rápida, para conseguir sair ainda hoje para vocês, beleza? Então, se não, eu terei mais tempo e posso escutar aí sim um vídeo bem mais completo, mas no vídeo de hoje mesmo é só utilizar para falar sobre as possíveis novas ligas que podem sim estar pintando no game. E aí, você curtiu? Deixa aqui nos comentários qual Liga você apostaria aparecer já no PES 2020. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Deixa o seu like e também se inscreve no canal para não perder nada. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho